Memórias Póstumas de Brascubas, nós estamos no capítulo 76, intitulado O Estrume. Súbito, deu-me a consciência um repelão, acusou-me de ter feito capitular a probidade de Dona Plácida. Vamos lá, né? Capitular é render-se. Tanto é que o exemplo que eu coloquei aqui, a tropa capitulou logo na primeira investida do inimigo. Lembre-se que probidade, nós estamos falando de integridade, honestidade. Então, é claro que o Brás estava ali envolvido na rendição da honestidade da Dona Plácida. Obrigando a um papel torpe depois de uma vida de trabalho e privações. Medianeira não era melhor que concubina. Isso daqui é uma coisa que a gente comentou antes, né? Primeiro, Medianeira é alcoviteira, né? É a que arranja ali os encontros, ajuda nos encontros amorosos, né? Ora, eu não sei quanto a você, mas eu acho que é uma diferença enorme entre, sei lá, eu tenho um apartamento, vamos por um apartamento vazio. Quanto o Nelson Rodrigues isso acontece a todo tempo, né? Eu tenho um apartamento vazio e aí eu tenho um amigo que está paquerando uma pequena, traindo a sua esposa. E aí eu vou lá e cedo o apartamento para os dois e encoberto a história. É claro que eu sou bem filho da mãe, né? Mas eu não sei se seria o mesmo, né? Se uma alcoviteira é a mesma coisa que uma concubina, uma amante, né? Medianeira não era melhor que concubina. E eu tinha baixado a esse ofício a custa de obsequios e dinheiro. Foi o que me disse a consciência. Fiquei uns dez minutos sem saber que lhe replicasse. Ela acrescentou, a consciência, né? Que eu me aproveitava da fascinação exercida por Virgília sobre a ex-costureira, da gratidão desta, enfim, da necessidade. Notou a resistência de Dona Plácida, as lágrimas dos primeiros dias, as caras feias, os silêncios, os olhos baixos. E a minha arte em suportar tudo isso até vencê-la. E repuxou-me outra vez de um modo irritado e nervoso. Concordei que assim era, mas aleguei que a velhice de Dona Plácida estava agora ao abrigo da mendicidade, ou seja, de virar mendigo, né? De ficar pedindo. Então agora a velhice dela estava ao abrigo da mendicidade. Era uma compensação. Se não fossem os meus amores, provavelmente Dona Plácida cabaria como tantas outras criaturas humanas. De onde se poderia deduzir que o vício é muitas vezes o estrume da virtude. O que não impede que a virtude seja uma flor cheirosa e sã. A consciência concordou e eu fui abrir a porta à Virgília. Bom, aqui eu deixo uma pergunta pra você, né? Você acha que a situação da Dona Plácida é degradante? E você acha que o Brás Cubas, ele está... Ele está em falta com a Dona Plácida? Lembre-se, não misture as coisas. Não está em discussão aqui se ele não é... Se ele não... Se ele está errado em ficar pegando a mulher do outro, né? Não é isso que está em discussão. Se ele está errando, para com a Virgília. Se ele está errando, para com o Cotrim, né? Não é isso que está em jogo. O que está em jogo é... Ele está errando, ele está em falta... Desculpa, eu falei Cotrim, é o Lobo Neves, né? Ele está em falta com a Dona Plácida? Eu não sei, meu senso moral pode estar meio laço demais, mas... Ele não está escondendo nada dela. Ela é ela que se decidiu vender, né? Bom, não sei. A situação em si é imoral, né? Então, por ele estar envolvido na situação. Mas se fosse para isolar, nesse ponto específico, você acha que ele está errando para com a mulher? Não sei. Seria mais ou menos... Pense, seria mais ou menos a mesma pergunta. Uma mulher que precisa de dinheiro e acaba se prostituindo, né? E vamos supor que, no nosso caso, ela está se prostituindo por livre e espontânea vontade. Não estou falando daqueles caras que fazem aliciamento e enganam a mulher. Não, nada disso. A mulher decidiu se prostituir por livre e espontânea vontade. Para além, né? Da instituição, de você pagar por ter prazer, etc, etc. Sem esse tipo de discussão. Esqueça essa discussão. Mas ele está errando para com a prostituta? Se, por exemplo, ao se prostituir, ela vai sentir tanto peso na consciência, que vai entrar em depressão, etc, etc. Fica aí a pergunta para você. Vamos só ler mais uma vez esse último parágrafo, que eu acho que é um parágrafo interessante, né? Concordei que assim era, mas aleguei que a velhice de Dona Plácida estava agora ao abrigo da mendicidade. Era uma compensação. Então, se não fossem os meus amores, provavelmente Dona Plácida acabaria como tantas outras criaturas humanas. Donde se pode deduzir que o vício é muitas vezes o estrume da virtude. Ou seja, o vício é que dá força. Então, no caso dos dois, deu força para uma virtude, para algo bom. Que é prover para Dona Plácida no fim da sua vida. O que não impede que a virtude seja uma flor cheirosa e sã. Se você perguntar para a Dona Plácida se ela está feliz, ela vai dizer, com certeza absoluta, eu estou extremamente feliz. A consciência concordou e eu fui abrir a porta virgílica. Só uma coisa, a gente falou de concubina. É interessante, a palavra concubina vem de cubo. Não é cubo no sentido da forma geométrica, né? Mas cubo é deitar. Tanto é que o demônio íncubo, que eles chamavam, é o demônio que visita as mulheres durante a noite e deita sobre a mulher. Então, é o demônio macho, digamos assim. E aí tem o sucubo, que é o demônio fêmea, que visita o homem durante a noite. Basicamente assim, você é uma pessoa que não quer pensar em safadeza, mas aí, de repente, de noite você começa a ter esse sonho perturbado. E você acorda num certo estado corporal ali, né? E aí pode ter sido que você tenha sido visitado por um demônio íncubo ou um demônio sucubo. Ou pelos dois, não sei. Bom, mas daí que vem a concubina, que deita com uma pessoa. Então, uma amante, não é aquela mulher que tem a vida com o cara, ela deita-se com o cara.